A ação foi realizada na tarde de domingo na Rua dos Pioneiros, em frente à Policlínica em Cacoal. O evento foi voltado ao Mês da Mulher, porém, ofereceu diversos atendimentos a homens e também crianças. Nós temos vários parceiros aqui hoje, nós temos diversos atendimentos à comunidade. Isso é muito importante também que está sendo realizado num domingo. A OAB está presente fazendo atendimento jurídico, atendimento de vacinação, todas elas. Associação, vacinação, glicemia, né? Tipagem sanguínea, está tendo nutricional também. O curso de nutrição da Unes está fazendo atendimento psicológico também. O curso de psicologia está todo em peso aqui na comunidade. Além da arquitetura, fazendo uma parceria lindíssima aí com a Secretaria Municipal de Saúde, pintando uma parede para receber as crianças nos seus atendimentos. O curso de pedagogia e letras da Unes que está fazendo todo atendimento às crianças da comunidade. Enquanto eles fazem o atendimento, os pais estão sendo atendidos nas clínicas. E também os acadêmicos estão tendo um grande contato com a comunidade. Esse é o grande desafio de qualquer instituição de ensino superior, é levar esses acadêmicos para ter acesso a esse conteúdo que eles visualizam dentro da instituição. Eles vêm agora colocar em prática na comunidade. A ação visa prestar atendimento às famílias que não têm tempo durante a semana. Hoje, a ação está sendo realizada para os pais e as crianças, até mesmo com vacinação. Essa iniciativa saiu exatamente por esse detalhe. Existem pessoas que precisam desses cuidados de vacina, de acompanhamento com a psicologia, nutrição, e durante a semana não tem essa oportunidade. Então, a Unes que entrou em contato conosco, nos procuraram pedindo esse auxílio. A princípio, seria um outro espaço que eles requisitaram, mas nós entramos num consenso que a policlínica seria o local mais indicado para eles neste momento. A vacina da Covid está sendo feita, está sendo passada as orientações sobre as outras vacinas. As vacinas da gripe, nós não recebemos ela ainda. Nós estamos dependendo desse repasse dos órgãos federais para que a gente possa iniciar o trabalho com as vacinas da gripe.